Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH e eu queria desejar um Feliz Nacional. Como assim Nacional? Sim, eu vim desejar aqui um Feliz Nacional de 2020. Em 2021, tá certo. É um Nacional diferente porque não vai ter plateia devido ao respeito à sociedade, né, velho? O pessoal acha que o Covid acabou, mas tem gente que nem vacinou ainda. Tem que tá vendo, hein, galera? Tem que tá vacinando. Encosta lá, viu? O outro motivo dele ser diferente é que, mano, aqui tem estado que tem mais de um representante, velho. Como no caso Brasília, que tem mais de um, mais de dois, mais de três. Tem quantos representantes? Vários. São Paulo tem dois representantes e eu quero que vocês me digam quem que é. Ah, quebrado. O bagulho vai ser muito louco. Vamos encostar com nós lá e fortalecer, certo? Muito obrigado. Eu espero vocês lá e bora de vídeo que é nóis. Quem ganha nessa corrida? Aê! Você tá ligado aqui nessa briga? Tá falando o quê, ô? Pô, perto do Tirulipa. Aê! Você já tá perdendo. Florentina, 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 dezessor. Eu tô pegando sua mãezinha e comendo seu cuscuro. Aê, Tirulipa, dá o salve no Insta. Quem não arrisca, eu nunca petinsca. Ah, 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 ai, 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 ai. Eu, Florentina, Florentina, eu te passo até a posta. Fala que pega a minha mãe, mas você só transa de cós. Florentina, 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 Florentina. Florentina, 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 Florentina. Eu faço o meu freestyle até que nunca alarde. Calma, casa, eu te mostro isso mais tarde Ah, tá ligado? Que eu falo vamo Eu vou te ensinar a dança Sabe, tu é muito feio e corre perigo Não tem chance que mais tarde eu vou estar com seu amigo Eu tô ligado, galera Eu tô ligado, agora você tá ligado Nós já é amigo Só que independente, mano, aqui o papo é resto Olha pra mim que aqui não é de fudido Você tá ligado, camarada Independente, você é convencido Não é que eu mereço ser exaltado É que você que se drogou e merece ser desmerecido Você tá ligado que eu já rimo aqui assim Quem que é você que vai desmerecer O cara que pá, mas vai ter e dá pra mim A minha certeza você tá perdendo Seu lamento é do seu coração Pra você poder subir na cena Vence a sua própria frustração Com certeza, tá ligado? Não é hype Quem tá reclamando que subiu no elevador do Krauk? Aê! Seu filha da puta! Essa é a sua luta? Você tá ligado? É pior que a gente abarrota Realmente eu sou parceiro do Krauk Porque ele falou pra mim Muito atento Ô minha dota Ei, você tá ligado, irmão Só que isso aí a coisa não é feia Ele só ia ser o terceiro padrato Sem ser o Bop e o Lucão lá da aldeia É o quê? É aquele bota do seu empresário Que depois que surfar no seu hype Vai te mandar pra casa do caralho Eu quero que você se foda Quero ver você ganhar de mim Sem o apoio da porra da aldeia Chama todos aqueles índios pra tentar ganhar de mim Eu sei que ali eu vou da leste. Na verdade, você vai pra puta que pariu, o fogo da sua bunda não apaga nem com todos os bombeiros do Brasil. Até por aí, mano, deixa eu te falar, tem que ter trinta bombeiros pra esse fogo apagar. Mas que nada, aqui já a casa cai, o fogo da minha bunda eu apaguei, foi com seu pai. Por isso que hoje na vida Lia te desmancha, você falou até que pegou o meu pai, só que na batalha a filha só que já cai, ela foi até pegar meu pai lá em casa, sentou na pica do negão, por isso hoje tá arrombada. E aí Lia, quem é que agora não tá conseguindo andar direito? Por favor, o que que você tá falando? Desde que eu vi você ali, você veio mancando. Claro, a moçosa fez todo o trabalho, enquanto você só tava na ciririca pra caralho. Eu não tenho culpa se você vai morrer virgem. Devia a ciririca aqui nessa estadia, do que pra fazer essa sochosa pedida. Aê! Por favor, não me acanho, eu não quero te pegar Lia, tu não toma banho. Se você falar que eu sou pedida de novo, sua louca, vou fazer você limpar minha xereca com a sua boca. O que 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 mija no sanitário e eu mijo nesse otário fica tranquilo você almoça um saco de vacilo assisti netflix peguei o mixo na matriz e nessa rima você tem um infarto ae o o o o Um, dois, três, dois, um, derrubou! Essa é a de número cinco! Todas as meninas que você pega queijo pra meu marido! Um, dois, três, dois, um, derrubou! Três, dois, um, derrubou! Acho melhor você parar! Seu pai comer através foi pego em camarada! O, dois, 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 dois! Sei a de level 6! A sua gata deu o cu pro japonês! Vai! Acabou já essa coisa! Eu não vou mais de você, eu tenho longe! Se eu matar o biquilhão, é churrasco de carne de polco! Você quer falar de rato? Acorda eu vou ensinar! Você quer falar de raiva? Eu sou sensei! Quer falar do meu hype numa coisa que eu mesmo criei? Então, cê cala sua boca, seu otário Quer falar do que eu fiz mais metade do meu trabalho E você tá no risco, mas cê falou de pouco Porque cê quer chorar isso, mas não é muito bom E aqui eu sou brutal, cê fez pra caralho Mas nunca foi pra você, não Você é bom de mim, mas se fudeu Pelo menos eu não botei na boca e chegou lá e perdeu Seu otário, mas é mal cuzão Rapaz, eu te boto no chão e cê nunca vai levantar Eu levo a pro si, porque pra você não tem joia Cê quer falar de mim, perdeu-me todas que cê foi Dependi, mas tudo bem Cê tá falando mal, mas explica Quanto nacional você tem É questão de sobrevivência Vou dizendo Já joguei Minecraft De sobreviver eu entendo Ae Sabe né, meu mano Quer fazer trocadilho com meu nome e agora eu vou encaixando Tá vindo? Tá vindo Pra puta que pariu Esse é o reféu, o punchline de é fio É Vai ser, né Sabe nessa vida, né Não vou, não vou se desenvolver Mas você sabe que eu vou chegando Agora faço na improvisação Agora que eu vou matando Se liga, agora é esse vacilão Nossa Falei de Minecraft, é por um crise Tô matando esse otário Eu nunca estive tão feliz Segundo cê perde, puta vim A mina que você gosta Ela me queda Cheio de Nutella Mamãe passa o açúcar em mim Açúcar Ei Você falou que sua mãe é Passa o açúcar em tu Por isso que é cheio de abelha no seu Tá ligado que tá ruim Agora olha a plateia Agora ele é esse aqui É o Tavico de Gomeia Vamos acessando a nossa lista de salves aqui Porque cada dia vai ficando mais interessante E cada dia a gente tem que manter a nossa luz Por isso que o salve primeiro de tudo hoje É do Edson Jesus Ô louco, amém Olha, hoje o salve tá meio bíblico Então já vou até pedindo desculpa pros ateus Mas depois do Edson Jesus O salve é do Mateus Então aproveitando esse salve Eu acho que eu quero mais é que você se mova Depois deles dois O salve vai direto pro Vinicius de Souza Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau